Relativamente à pergunta do PSD sobre a lista dos edifícios com o Ambiente, eu já o disse e volto a repetir, nós só somos donos dos edifícios do Ministério do Ambiente, essa questão não está connosco e por isso, obviamente, ela tem que ser solicitada a quem tem o património do Estado. Até porque a informação que nós recebemos foi, na altura encoderamos este processo, foi uma informação vinda de cada um dos Ministérios. Toda a informação que tínhamos já foi prestada, muito naturalmente, a esta Câmara. Pois foram-me feitas perguntas políticas sobre questões iminentemente técnicas e obviamente não há respostas políticas para questões iminentemente técnicas.